O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social realiza hoje e amanhã no Rio de Janeiro o BNDES Day. O evento faz parte das comemorações dos 70 anos do banco. Vamos conversar ao vivo com a repórter Priscila Terezola, direto do Rio de Janeiro. Priscila, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouquinho, às 9 da manhã, começa o primeiro dia de encontros do BNDES para falar sobre a construção de futuros sustentáveis. O evento faz parte das comemorações dos 70 anos do banco, fundado em 20 de junho de 1952. O BNDES é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Economia e o banco é um dos principais financiadores de micro, pequenas e médias empresas do país. É também o principal instrumento do governo federal para o financiamento de longo prazo. No evento vão ser apresentados casos de sucesso com a presença dos parceiros e também estratégias para a promoção do desenvolvimento sustentável no país. As atividades, Renata, começam às 9 da manhã e vão até às 6 horas da tarde. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Priscila. Obrigada pelas suas informações.